Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Santa Catarina é líder no Brasil e em nível de trabalhadores com carteira assinada. Aqui em Chapecó são quase 100 mil empregos formais. Ô Dom Jovan Petri, chega pra cá e conta este bom destaque do estado catarinense. Mais um bom destaque, né Eduardo? Quanto agora, falando sobre geração de empregos, são 96 mil 721 empregos com carteira assinada, formalizados. E isso mostra o quanto Chapecó está à frente entre as cidades, inclusive do Brasil, quando o assunto é esse tipo de trabalho que é formalizado. E esses dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e mostram que Chapecó, no estado de Santa Catarina, está entre as três cidades que mais geram emprego. De janeiro até agora, de acordo com o IBGE, está apenas atrás de Joinville, com a geração de 9.769 oportunidades, Itajaí 7.220 e aí Chapecó com 4.096 vagas criadas de janeiro até agora. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra ainda que Santa Catarina é líder no país em nível de ocupação, ou seja, 65,3% e de empregos com carteira assinada, que é de 87,8% no primeiro trimestre. Em relação ao trimestre anterior, a população ocupada cresceu 1,1%, ou seja, neste tempo, nesses três meses, foram gerados 42 mil oportunidades de trabalho. Esse trabalho, realizado pelo PNAD, também destaca que houve crescimento da população ocupada em cinco das dez atividades econômicas no estado no terceiro trimestre deste ano. O grupamento de informação, comunicação, atividades financeiras, profissionais e administrativos, o que representa 8,1%, com 36 mil pessoas a mais no mercado de trabalho, e teve maior crescimento percentual e absoluto de pessoas ocupadas. Outra informação, Prado, e você que nos assiste aqui no Balanço Geral, há outros setores também que avançaram neste sentido, que são serviços domésticos com 6,3%, transporte, armazenagem e correio com 5,4% e também alojamento e alimentação, que representa uma elevação de 3%. Para finalizar, dos 295 municípios catarinenses, 190 aumentaram a oportunidade de emprego ao longo deste ano. Eduardo Prado. Valeu, Dom Giovann Petri! Valeu, Dom Giovann Petri! Valeu, Dom Giovann Petri!